Música Num ambiente tão castigado pelos homens, as orquídeas aparecem para trazer cor, beleza e equilíbrio. Simbolo de elegância, de requinte e de luxo exibem a delicadeza da natureza. A variedade é muito grande. São pelo menos 32 mil espécies catalogadas e 100 mil híbridas. O número tão elevado dá às orquídeas o status de a maior família botânica do planeta. Música Elas, como a gente pode ver, estão por todas as partes. E é esse universo incrível das orquídeas que o meio ambiente por inteiro convida você agora a conhecer. Música Nosso ponto de encontro de orquidófilos é esta feira em Brasília. É só andar um pouco para conhecer histórias fascinantes. Casos de amor que começaram e se mantiveram no tempo. Eu sempre gostei por causa de uma irmã que já faleceu e ela era apaixonada por essas orquídeas. Eu acho que ela me passou isso. É uma homenagem a ela que eu faço. A corrente de homenagens continuou na família da Maria Aparecida. Virou essa tatuagem na pele do filho Lucas. Fala que é um exagero de homenagem. Porque tatuar, né? Eu acho que a tatuagem é uma agressão. Mas ele quis fazer e ficou bonito. Ficou muito bonito. Pode até não estar na pele, mas deixou marcas na vida do régio. O servidor público cultiva orquídeas há 10 anos. Já tem mais de 300 em casa. Herdou boa parte do irmão morto há alguns anos. A orquídea ela fascina porque tem flores lindas. E o fato de flores ser só uma vez no ano também é interessante. Você cultiva o ano todo para uma vez no ano você estar se apreciando as flores. Quando bem cuidadas, as flores duram até 3 meses. Generosas, algumas espécies florescem mais de uma vez ao ano. Tem muito amor envolvido aí. Muito, muito. Eu deixei meu trabalho de 11 anos para trabalhar só com o cultivo de orquídeas. Eu costumo dizer que meu trabalho é o meu hobby. Seu João Bosco cultiva e vende orquídeas há 3 décadas. No passado recebeu uma como pagamento de uma dívida. Gostou tanto que decidiu colecionar e repassar o conhecimento e a experiência em feiras da cidade. A orquídea realmente criou uma paixão e eu sou obcecado pelas orquídeas. Visito sempre todo tipo de eventos e a gente não cansa nunca. Sempre aparece uma espécie diferente. Estamos em um mundo infinito. São tantas espécies que fica praticamente impossível descobrir o nome de cada uma delas. Decorar é tarefa difícil até para os colecionadores e orquidófilos. Agora as orquídeas chamam a atenção não só pela beleza, mas também porque muitas vezes são bem exóticas. Essa aqui é da Tailândia e parece um sapatinho de holandesa. Essa de uma outra região da Ásia. Olha que perfeita. Agora se engana quem pensa que aqui no Brasil a gente também não tem uma produção grande de orquídeas. Essa, por exemplo, é da região amazônica. Nessa feira não está à venda não. Ela é acervo de colecionador. Eu até escrevi mais sobre ela. Se depender da lua, as que não forem vendidas estarão catalogadas e eternizadas em livros. São 11 até agora. Como a quantidade de espécies aumenta a todo momento, já tem uma outra edição novinha saindo do forno. Nas fotografias, espécies originariamente brasileiras, que chamam a atenção no mundo todo. E olha a quantidade. Lélia purpurata, catleia valquiriana, catleia nobílio, catleia varneri, catleia granulosa no Nordeste, catleia labiata também no Nordeste, catleia dourado na Amazônia. Engenheira florestal e bióloga com habilitação em ecologia e botânica, ela conciliou ciência e arte. Uniu o útil ao agradável. Já presenteou a ex-primeira-dama norte-americana, Michelle Obama, e a ex-primeira-dama da França, Carla Bruni. A orquídea está aqui no seu colar, a orquídea está no coração, está na vida. Olha, é muito difícil de explicar isso, sabe? A orquídea, ela tem um fascínio muito cativante. E quem realmente gosta de orquídea, se dedica de corpo e alma à orquídea. E como definir a paixão que se transforma em amor e que vira um vício bom? É beleza dela, essa diversidade de cores, de tipos, né? Que fazem a gente ter que querer mais, querer mais, querer mais. É beleza, é amor. É tudo isso junto. Cuidado, diário. Para muitos, orquídeas são sinônimos de paz. Respondem com a floração, com o perfume. Para quem cultiva, elas dão prazer, despertam interesse. Dependendo da cor, as flores significam amor, autoridade, poder, desejo e sedução. A orquídea realmente é para tudo. A pessoa usa como um passatempo, como um prazer, como um anti-estresse, como afrodesia, como aromático. Então, a orquídea tem um amplo universo. Eu iniciei com as orquídeas praticamente como se fosse um hobby. Outubro de 2010. Foi nessa época que seu João Godói recebeu do médico a prescrição que mudaria a vida dele. Com uma depressão profunda, foi orientado a cuidar de orquídeas. A mania levou à cura da doença e fez a casa ficar bem mais florida. Comecei com um, dois, três vazinhos e aquilo foi, foi para quatro, dez, quinze, eu queria ter cinquenta, cinquenta, cem, cem, duzentas, 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 trezentos, até chegar a mil e seiscentos. Era tanta vontade de cuidar que o aposentado criou o próprio viveiro. Instalou uma enfermaria e até uma UTI para cuidar das plantinhas. A jornada começava bem cedo. Às vezes só terminava por volta das três horas da manhã. Jantava às vezes, sentado na garagem ali, perto da serramenta ali, você entendeu? Nem subia para jantar, não subia. A dona Neuza, fiel companheira do seu Godói, via de perto toda essa dedicação. Isso fez com que ele encontrasse nas plantas uma forma de relaxar, porque a depressão dele te trazia muita ansiedade. Então isso foi muito positivo, muito positivo, que depois até mesmo os médicos, as pessoas que estavam cuidando dele, sentia que aquilo era muito positivo. Isso realmente já é comprovado, que a orquídea tem um tratamento natural e que funciona. A pessoa que cultiva a orquídea passa a ter uma atividade, consegue se distrair, consegue ter amor pelo que está fazendo e esqueceu os problemas. As raízes da orquídea... No próximo bloco, você vai saber como cuidar de uma orquídea para tê-la por muito tempo. E vai conhecer também um projeto que quer transformar Brasília na capital brasileira das orquídeas. O meio ambiente por inteiro volta já. As áreas tropicais são as prediletas delas. As orquídeas só não são vistas mesmo na Antártida. Muitas se desenvolvem na Mata Atlântica e na Amazônia. Isso faz do Brasil um país riquíssimo nesse tipo de planta. Em Brasília, o clima seco favorece o cultivo. Mas é preciso ficar em alerta, porque algumas espécies raras, como a macaco, não conseguem sobreviver por aqui. O ideal é você trabalhar com orquídeas que vivam nesse ambiente. Por exemplo, aqui atrás eu tenho uma catleia valqueriana. A catleia valqueriana é nativa aqui do Cerrado. Então você veja que ela vai crescendo profusamente sem muito problema. Mas se você quiser cultivar orquídeas estrangeiras, procurar orquídeas que tenham um clima semelhante a esse. Que aceitem bem a diferença de temperatura entre noite muito fria e dia muito quente, que é a nossa principal característica aqui. Nosso passeio pelo mundo das orquídeas continua nesse espaço. É na estufa, no Parkway, no Distrito Federal, que o Valber cuida de mais de 20 mil plantas. Esse número já foi bem maior. Incríveis 200 mil orquídeas. Algumas embelezam as casas da Maria Aparecida, do Régio e do Seu Godói. Os aficionados que você conheceu no bloco anterior. As orquídeas crescem nos troncos e galhos das árvores. As raízes fincadas dão uma ideia de dependência. É como se as plantas sugassem tudo para sobreviver. Mas acredite, elas não são parasitas. A orquídea não é uma planta epífita. O que ela quer é só luz. Então ela se adaptou a viver sobre as árvores para ficar mais próxima à luz. As raízes da orquídea apenas agarram por fora da árvore para que ela possa se manter ali e não cair, não ser derrubada pelo vento. Mas ela não tem austório, ela não entra dentro da planta, ela não suga nada da planta. O que ela alimenta é de alguma matéria orgânica que escorre pelo tronco da árvore e que vai servir de adubo para ela. Quem vê uma orquídea linda no vaso precisa saber que a beleza depende do tratamento que a espécie recebe. Cuidado é importantíssimo, mas em excesso pode até sacrificar a planta. Se você quiser uma receita para matar uma orquídea rapidamente, põe a água nela todo dia. Em duas a três semanas a sua orquídea vai estar podre e morta. Então é um tipo de planta boa para se cultivar, exatamente para quem vive nessa vida corrida hoje e não tem muito tempo. A única coisa que a gente recomenda é que você procure cultivar de uma forma mais constante. O meio ambiente por inteiro está aqui para te dar dicas de como cuidar de uma orquídea. O tempo no vaso não deve ultrapassar um ano e meio. Passou desse período, o ideal é trocar de pote. Você pode começar tirando todo o substrato e o que estiver seco na planta. O que interessa é ter raiz nova. As velhas podem ser cortadas. O que a planta precisa é isso. Essas raízes novas logo vão encher o vaso e vão alimentar a planta e permitir o seu crescimento. Feito todo o passo a passo, é só acomodar a orquídea e colocar o substrato no pote. Uma planta que ela esteja no substrato certo, luminosidade certa e adubo certo, você vai ter sempre uma floração abundante, muito bonita, vai lhe dar prazer. Aqui na minha mão, olha só, eu tenho uma orquídea híbrida totalmente brasiliense. Ela nasceu aqui na capital e ela é fruto da junção, do cruzamento de outras duas orquídeas. Essa maior e essa outra aqui. Quando a gente fala de cruzamento, a gente lembra de reprodução e a reprodução de uma orquídea é um processo um pouco demorado e complicado. Bom, na natureza, a reprodução ocorre da seguinte forma. Orquídea, a floração, a flor em si, ela nada mais é do que o órgão sexual da planta. A finalidade dela é o que? É chamar a atenção do inseto, que vai vir até a planta, pegar o pólen de uma flor e levar pra parte feminina de outra flor. Uma orquídea híbrida como a que acabamos de mostrar demora em média seis anos pra dar flor. Cruzamento feito com sucesso, é hora de batizá-la. A única coisa que eu tenho que obedecer de normas é contra o gênero. Então, isso aqui é uma lélio-catleia, isso é uma blaço-lélio-catleia. Então, necessariamente, essa planta que é filhote dessas duas, ela vai ser também uma blaço-lélio-catleia. Então, eu posso chamar essa aqui, por exemplo, de braço-lélio-catleia Fernanda Mui-Laerte. Dá um orgulho danado saber que eu dou nome a uma orquídea. É isso que as torna tão diferentes e a gente já viu as inúmeras utilidades. Mas você sabia que essa aqui é essencial pra indústria alimentícia? A baunilha é uma orquídea trepadeira. Aqui, da bainha da folha, vai sair uma haste floral. As flores são médias, brancos, verdeadas. E quando as flores são fecundadas, elas produzem a fava da baunilha, que é o fruto da baunilha, que vai crescer ali. Aquele fruto, quando ele fica maduro, ele começa a exalar o aroma. E é ele que é desidratado e acondicionado, vendido pra indústria alimentícia. Do orquidário, essas plantas cultivadas vão pra feiras, como a que a gente mostrou no primeiro bloco. Pelo leque de opções, você já deve ter percebido que os preços também variam. No passado, a desculpa pra não ter orquídea em casa era que ela era uma planta extremamente cara. Mas hoje esse mito já caiu por terra. Isso porque é possível ter uma catileia por 10 reais numa muda como essa. É claro que os aficionados por orquídea buscam flores e plantas um pouco maiores. E aí, eles optam, por exemplo, por uma dendóbrio. Ela custa 2.500 reais. Mas pra chegar ao que é hoje, foram necessários 22 anos de muito cultivo e carinho com a planta. No Distrito Federal, o consumo de orquídeas cresce cerca de 15% ao ano. Isso torna a Brasília o primeiro mercado consumidor de flores. Um comércio milionário em constante expansão. Valor comercial à parte, sobra o grande amor que envolve produtores e colecionadores. Amor está aí e se propaga. O seu João Bosco é prova disso. Quer mostrar pra todo mundo o potencial que Brasília tem pro cultivo de orquídeas. Muita gente viaja pra Tailândia pra ver as orquídeas. Muita gente vai ao Japão pra ver a floração da cerejeira. A Holanda pra ver as tulipas. E agora Brasília pra ver as orquídeas. Nós já temos muitas orquídeas. O projeto Brasília, capital das orquídeas, está a todo vapor. Há dois anos pode ser visto em pontos turísticos. Para 2018, a ideia é plantar 5 mil mudas só no parque da cidade. Uma meta audaciosa, mas que não deve parar por aí. O meio ambiente por inteiro volta daqui a pouco. O repórter Leonardo Ferreira mostra como uma colecionadora se dedica a dezenas de espécies de orquídeas. Ela planta tudo em casa. Você já deve ter conhecido alguém que colecionava plantas. Provavelmente as orquídeas já passaram pelos cuidados desse aficionado. São espécies preferidas de muita gente. Há quem diga que a orquídea é o símbolo da beleza, perfeição e até da fecundação. A história revela que na Grécia Antiga, as mulheres grávidas acreditavam que era possível escolher o sexo dos bebês por meio da planta. Se o pai desejasse ter um menino, deveria comer um grande número de tubérculos da orquídea. Parece loucura, né? Mas era a cultura da época. As orquídeas são cheias de simbologia. Depende da cor. A azul, por exemplo, representa harmonia, reconciliação, tranquilidade. A branca simboliza a perfeição e pureza nos afetos. Vamos resumir? Orquídeas são tudo de bom. Uma espécie extinta corre o risco de nunca mais ser encontrada. E a legislação brasileira tem sido cada vez mais rigorosa nesse sentido. É dever de todos preservar a fauna e a flora. O Brasil é signatário de vários acordos e convenções internacionais para evitar o que? A extinção das espécies. A orquídea está na lista do Ministério do Meio Ambiente, já como algumas espécies são e outras em perigo de extinção. Então, o Brasil é signatário desses acordos. Nós temos, por exemplo, três acordos. A convenção que fala sobre a proteção da flora e da fauna e beleza cênica dos países da América. Nós temos também a convenção de hóstolo, que fala sobre o comércio exterior. O que significa? São convenções que tentam estipular medidas de prevenção para proteger tanto a flora como a falda e evitar a extinção das espécies. É tão grave essa extinção, como está acontecendo com a orquídea, que a Lei 9.605, que estabelece sobre os crimes ambientais, ela prevê um agravamento da pena para quando você destrói, lesiona uma planta, principalmente aquela que está na lista de espécies em extinção. No outono é o momento em que elas ficam mais viciosas. Jorge é gerente de laboratório de reprodução in vitro do Jardim Botânico de Brasília. Ele explica que, para diminuir o risco de extinção das espécies, é feito um trabalho voltado para a propagação das orquídeas em larga escala. A gente faz a polinização na flor, quando ela nasce, evitando, fazendo antes que o inseto faça, porque está sujeito a misturar espécies. Ela pega o pólen de uma flor, leva para uma outra espécie, para evitar isso a gente faz ela manualmente. Quando gera a cápsula, quando ela fecunda, ela produz a cápsula que depois de amadurecida, a gente coleta, leva para o laboratório, e lá faz todo o trabalho de reprodução in vitro, com meio de cultura, reproduzindo como se fosse um ambiente na natureza. O acervo do Jardim Botânico de Brasília reúne 4 mil espécies de orquídeas. Quatro delas estão em extinção. O espaço existe também para preservar as espécies ameaçadas. A gente faz aqui a manutenção nessa preservação dessas espécies, mas temos também outras espécies nativas, outras que a gente faz também parcerias com outro Jardim Botânico, com parceiros também, orquidófilos. Abrimos a Porta do Paraíso, um orquidário no quintal de casa, sob os cuidados da dona Aparecida. Estamos no Lago Norte, área nobre de Brasília. Esse jardim especial é um dos mais admirados da capital do país. São 100 metros quadrados, protegidos de ponta a ponta. Aparecida conta que sempre gostou de plantas, mas durante uma época da vida foi morar em apartamento e confessa ter perdido um pouco o contato com o verde. Depois que se aposentou e se mudou para esta casa, percebeu que era hora de compensar o tempo perdido. Gosto muito de tudo que é verde, natureza. E comecei a frequentar exposições de orquídeas. E aí começou a minha paixão. A paixão pelas orquídeas fez com que dona Aparecida se dedicasse para conhecer as características das espécies. O negócio deu tão certo que ela se tornou uma referência nas exposições brasileiras. O lema de dona Aparecida é mais qualidade e menos quantidade. Eu sou uma colecionadora. Então eu primo pela qualidade da planta. E isso requer alguns cuidados especiais. Porque não é só comprar e achar que ela vai ficar linda, maravilhosa, não. Os cuidados, bom, são vários. Por exemplo, você saber de onde ela veio, qual o habitat dela, como era lá. Se era frio, se era quente, se ela precisava de muita umidade ou de pouca umidade. Então é o estudo de cada uma delas. Quando nós entramos aqui, a primeira pergunta que eu fiz para a dona Aparecida é quanto tempo vivem as orquídeas dela. A resposta estava na ponta da língua, eternamente. Depois eu fui entender por quê. As orquídeas podem viver para sempre. Depende dos cuidados com cada planta, como por exemplo, a irrigação. Bom, geralmente é uma vez por dia. Mas tem planta que não precisa de água todos os dias. Parece meio confuso, né? Por isso, é importante conhecer a fundo as características de cada espécie. Aí você pode ficar tranquilo. Vai ter uma planta saudável ao seu lado por toda a vida. Na casa da dona Aparecida, um dos grandes desafios é adaptar as espécies ao clima do Distrito Federal. Em algumas épocas do ano, a umidade relativa do ar chega a 10%. Por exemplo, você vai criar uma planta asiática que lá no habitat, ela sobrevive a 90% de umidade, trazer para Brasília. Então esse é o meu desafio. Pegar uma planta dessa e fazer adaptação, como eu posso fazer, da maneira que eu posso fazer. E conseguir tirar uma planta bonita para ir para uma exposição e concorrer a prêmios. Dona Aparecida participa de várias exposições por ano. Também vamos concordar, orquídeas tão bonitas como essas merecem mesmo ser admiradas por todo mundo. Dá vontade de passar o dia aqui? Dá. Aliás, eu acho que eu passo mais o dia aqui do que em casa. Do que em casa. É. É muito bom. É, assim, relaxante. A senhora vende as orquídeas? Olha, é muito difícil. Eu prefiro trocá-las, porque outros orquidófonos têm alguma coisa que eu não tenho e eu tenho alguma coisa que eles não têm. Então eu prefiro fazer a troca. No orquidário protegido, as plantas são cercadas por telas. É preciso controlar a temperatura e ameaças às espécies. A tela é porque a planta não pode ficar em ambiente fechado. Ela tem que ter muita ventilação. Então ela tem que ter, por exemplo, aqui dentro, não é só do sol que eu protejo. Protejo dos insetos também. Porque os insetos, eles vêm na planta e polinizam e pronto, ela morre. A vida da dona parecida mudou depois que as orquídeas entraram na rotina dela. Ela não tem dúvidas. É um caso de amor e, acima de tudo, respeito. O que as orquídeas representam na vida da senhora? Olha, sinceramente, depois que os filhos casam, a gente fica sem muitas opções, né? Além de viajar, fazer outras coisas, mas a gente fica sem opções. Então, isso aqui, para mim, eu envolvo meu marido também nisso. Porque a gente viaja muito, vai para as exposições e leva a planta. Até para São Paulo a gente leva, pelo menos. Então, é uma maneira de a gente... é um hobby, assim, prazeroso. E o Meio Ambiente por Inteiro desta semana fica por aqui. Quer assistir a esse ou a outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br Tem sugestão de reportagem? Mande um e-mail pra gente. Meioambienteporinteiro.stf.jus.br Na próxima semana, temos um novo encontro. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri